Bom dia, senhores. Estou aqui agora para dar mais uma dica aqui de navegação do Portal Brasil Sonoro, o aplicativo do Portal Brasil Sonoro. Seguindo aqui, você abre o aplicativo. Aqui nessa abertura, você vai ver as últimas partituras que foram adicionadas ao portal. Você pode seguir para baixo. Ele sempre vai abrir novas, 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 até chegar o que você quiser. Outra opção que nós temos aqui é o guia de pesquisa. Você pode colocar aqui qualquer coisa. Vamos dizer que eu queira machixis. Pesquisar. Ele vai abrir para mim aqui as partituras relacionadas à minha pesquisa, no caso machixe. Outra coisa também, eu posso pesquisar uma música qualquer. Vamos colocar aqui o Batista de Mello. Eu sou o Batista. Ele vai trazer para mim as partituras que tem esse nome Batista de Mello. Inclusive, amado Batista, né? Bem, outra dica também, que a gente pode visualizar aqui, é se eu quiser, por exemplo, mais informações sobre a música, eu venho aqui, puxo para a esquerda, e eu posso visualizar o PDF. Abrir para visualizar, eu posso compartilhar isso aqui, dentro das minhas redes sociais. E eu posso também pegar mais informações sendo direcionado para a página lá do site, aonde eu vou também ter a possibilidade de ouvir a música, né? No caso, clicando lá no áudio, certo? Essas são algumas novidades do novo aplicativo do Portal Brasil Sonoro. Fica aí a dica para vocês.